Fala nação Tricolor, fala Tricolindo, Tricolinda, fala torcedor, fala torcedora Tricolor do nosso Bahia. Bom, saiu informação de que o Fortaleza está querendo dar um chapéu no Bahia por uma contratação e vou trazer aqui informações para vocês, fiquem comigo até o final do vídeo. Entendeu? Outra coisa também, Bahia vai enfrentar o Internacional próximo jogo lá no Beira Rio. O histórico entre Bahia e Inter é péssimo, é péssimo. O Inter leva muita vantagem, apesar que o Bahia foi campeão brasileiro em cima do Inter, ganhou aqui na Fortinova e empatou lá no Beira Rio. E vou trazer aqui algumas informações sobre o que espera entre Bahia e Inter. O retrospecto do Inter hoje no Brasileirão é péssimo, tá? Vocês vão saber de mais informações com relação a isso no vídeo, então fica comigo até o final, porque tem muita coisa para poder trazer para vocês aqui. Eu quero a opinião de vocês com relação a isso, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu te peço aquele favozinho de sempre, tá? Não esquece, deixa o like aqui no vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para todos os Tricolores espalhados por esse mundo, olha fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Estamos rumo a 10 mil inscritos aqui no canal. Daqui a pouquinho está batendo 10 mil inscritos. E aí eu vou abrir também o clube de membros e fazer sorteio aqui, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com toda a galera, seus grupos do WhatsApp, seus amigos, para que todo mundo fique por dentro das informações que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom, galera? Bom, bora sem muita enrolação. Eu quero trazer para vocês aqui, passar lá no Bahia, como eu sempre gosto de fazer, tá? Passar algumas informações para você. Você que quer ir lá no Museu do Bahia, você que ainda não conhece o Museu do Bahia, vou passar aqui a programação. Programação semanal do Museu do Bahia. Quinta-feira é grátis para qualquer pessoa vestindo a camisa do clube. Então, se você quer ir lá de graça, quinta-feira, bote sua camisa do Bahia e vá lá conferir. E eu vou fazer aí no conteúdo, lá no Museu do Bahia, vou trazer aqui para vocês, tá? Sexta-feira, sócio tem acesso liberado. Excepcionalmente, neste sábado, estará fechado devido a um evento na Arena. E domingo funciona, tá aqui, ó. Maio, segunda a quarta vai estar fechado. Quinta-feira, gratuidade com a camisa do Bahia. Sexta-feira, gratuidade para sócios e sócias adimplentes. Sábado, o museu vai estar fechado devido a um evento. E domingo, o museu vai estar aberto, aberto das 10h às 17h, entrada até as 16h. Lá na Fonte Nova. Qualquer contato, museu arroba esporteclubebaia.com.br ou telefone 71920031712. Vá lá e confira. Deixa até dar logo o meu like aqui. Não esqueça de dar o like também no vídeo, para você que quer conhecer sobre a história do nosso Bahia, para você que ainda não conhece. E o Esporte Clube Bahia, nota de pesar. Recebemos a notícia do falecimento do ex-jogador e treinador Wagner Benazzi, que comandou o tricolor em 2011. Nossas condolências aos familiares e amigos neste momento. Tá aí o treinador Wagner Benazzi, foi treinador aqui do Bahia, e infelizmente faleceu, tá? Minhas, meus sentimentos aqui a todos os familiares do treinador, ex-treinador do Bahia, Wagner Benazzi, tá bom? Bom, galera, bora lá, bora continuar aqui o nosso dia de notícias, e bora falar agora sobre o próximo confronto Bahia no Campeonato Brasileiro. Antes de trazer o confronto, deixa eu primeiro trazer para vocês, lembrando que Bahia só vai jogar daqui a seis dias, uma semana, se eu não me engano. Vai ser no dia 28 de maio, no domingo, o confronto entre Bahia e Internacional. Então, daqui até lá, deixa eu mostrar a agenda para vocês. Primeiro, jogadores do Bahia tiveram dois dias de folga, domingo e hoje, segunda-feira também, como vocês estão vendo aqui na agenda do Bahia. Terça-feira, conhecido como amanhã, dia 23, 9 horas, treino no CT e vai ter entrevista coletiva. Quarta-feira treino, quinta-feira treino, sexta-feira treino, mais entrevista. E sábado, dia 27, às 9 horas, treino e depois viagem para Porto Alegre. Domingo, dia 28, às 16 horas, Inter e Bahia, no estádio Beira Rio e logo após, retorno para Salvador. Segunda-feira já terá treino também, tá certo? Então, tá aí a agenda do Bahia. Quem quiser gravar, dá uma pausa aí e olha novamente, tá certo? E agora, bora falar sobre o jogo. Deixa eu dar um like aqui também, né? Afinal de contas, é o meu Twitter, minha conta do Twitter. E bora falar sobre o jogo. O Bahia vai enfrentar o Internacional lá no Beira Rio e é um jogo, mais um jogo de seis pontos. O Bahia já perdeu pontos contra o Goiás. Era um jogo de seis pontos. O Goiás saiu na vantagem, teoricamente, porque jogou fora de casa e empatou contra o Bahia. Mas, na prática, o Goiás quase ganhava do Bahia aqui na Fontenova, tá certo? Então, um jogo de seis pontos aqui na Fontenova, o Bahia, tendo dificuldades em propor o jogo, não conseguiu vencer. O Bahia é o décimo terceiro, o Internacional é o décimo quarto. Os dois têm sete pontos. Só que o Internacional tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Marcou apenas cinco gols em sete jogos. E eu vou trazer aqui alguns números pra vocês aqui dessa partida. Olha a situação do Bahia. Quatro jogos sem vencer o Bahia. Duas derrotas e dois empates. Tomou sete gols nos últimos quatro jogos. Marcou apenas três gols nos últimos quatro jogos. E um treinador que não está passando confiança. O Bahia vai jogar contra o Internacional, que não vence. Há seis jogos, está em crise, perdeu o Grenal ontem, tá? Perdeu o Clássico Grenal. Nos últimos seis jogos do Internacional foram cinco derrotas e um empate. Tomou treze gols e fez apenas três gols nesse intervalo. Então, assim, é um jogo muito difícil. O Internacional vai vir pra cima do Bahia com tudo. Só que tem uma coisa. O time do Bahia está com muitas dificuldades quando precisa propor o jogo, principalmente na Série A. A gente sabe da dificuldade da Série A. A gente sabe que esse negócio de ah, a gente vai propor o jogo, não é assim. A Série A tem muitos times difíceis. Toda vez que o Bahia tenta propor o jogo, o Bahia está com dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro. E contra o Inter, o Bahia não vai propor o jogo. Quem vai propor o jogo vai ser o Internacional. Eles vão vir pra cima do Bahia com tudo, porque eles precisam ganhar. O treinador Mano Menezes está na corda bamba. Eu nem sei se ele vai resistir até o jogo contra o Bahia. Nem sei se ele vai resistir. Mas independente disso, o Bahia vai ter espaço pra jogar. Biel, Cauli, Jacaré. Não sei se Ademir vai pro jogo. A gente não sabe o que o treinador vai fazer. Mas eles vão ter espaço pra poder contra-atacar, pra atacar os espaços vazios. Vão ter muito espaço. E isso é um ponto favorável pro Bahia nessa partida contra o Internacional. O Inter sabe desses jogadores do Bahia? Sabe. Mas o Inter vai estar jogando em casa, com seu torcedor. Vai, precisa ganhar. E eles vão pra cima do Bahia com tudo. O Bahia precisa armar um esquema de contra-ataque rápido e tem que ser eficiente quando achar as oportunidades. Porque vai ter oportunidade. Vai ter espaço pra isso. Vai ter. E precisa ser eficiente. Tentar matar logo o jogo. Tá bom? Durante a semana a gente vai falar mais sobre esse confronto entre Bahia e Internacional. Mais um jogo de seis pontos. E vamos ver qual é o Bahia que a gente vai ver nesse jogo contra o Internacional. Bom, galera. Bora falar agora sobre mercado da bola. E o Fortaleza saiu a notícia de que o Fortaleza quer dar um chapéu no Bahia. Pô, Tomas, como assim quer dar um chapéu no Bahia? Velho, é por isso que é importante vocês estarem atentos aqui ao canal. Porque eu sempre trago as informações pra vocês. Como eu sempre digo, mais relevantes. E informações checadas. Uma vez ou outra eu posso errar? Sim, pode acontecer. porque eu não tenho como ter o controle de tudo. Algumas coisas fogem do controle. Mas o que tem ao meu controle eu trago aqui pra vocês e cravo. Como por exemplo. Olha só o que esse site Fanáticos, eles trouxeram aqui de informação. Grande Clube Brasileiro quer dar chapéu no Bahia e fechar com Marinho do Flamengo. Com Marinho do Flamengo. Não existe isso. Tá lá no site Fanáticos. Marinho vive baixa no Flamengo e pode desembarcar em outro grande clube brasileiro. e o outro grande clube é o Fortaleza, tá? É o jogador que está em baixa lá no Flamengo. O jogador que já se destacou pelo Santos. E aí ele diz o seguinte. No Flamengo, Marinho não conseguiu repetir o mesmo sucesso. São 59 jogos, 6 gols e 9 assistências com a camisa rubro-negra. E aí ele diz o seguinte. Marinho pode desembarcar no Fortaleza. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum que ele desembarque no Fortaleza. O Fortaleza começa a se movimentar no mercado do meio do ano. Buscando reforçar o elenco. E aí ele diz o seguinte. O Leão do Pires trabalha para dar um chapéu no Bahia que também está interessado no jogador e fechar com o Marinho para o segundo semestre do ano. A contratação de Luiz Araújo no Flamengo e o contrato curto de Marinho devem facilitar a negociação. A informação é da coluna do Fla. Lá do coluna do Fla que trouxe essa informação de que o Bahia estaria interessado em Marinho. Só que vocês que já são inscritos aqui no canal não vão acreditar nisso aí. Não vão nessa pilha porque não é verdade. Eu fiz uma apuração desde que saiu a informação sobre que o Bahia estaria novamente tentando contratar Marinho. E através da apuração eu trouxe aqui para vocês em primeira mão com exclusividade. Depois até saiu em outros portais. Mas eu trouxe aqui em primeira mão com exclusividade para vocês de que o Bahia não tem mais interesse em Marinho. Essa notícia não é verdade. Então não existe disputa entre Bahia e Fortaleza por Marinho. Não existe essa disputa. O Bahia não tem interesse em Marinho. Então assim, não é verdade. Se o Fortaleza contratar Marinho ele não está dando o chapéu no Bahia ele simplesmente foi lá e contratou porque quis contratar e o atleta aceitou. Ponto. Não existe o Fortaleza estar dando o chapéu no Bahia caso o Fortaleza contrate Marinho. Tá certo? Só para deixar bem claro para vocês. E aí eu repito a vocês. Repito aqui com vocês. Confia aqui no canal. Quando eu trouxe uma formação que eu disser que é exclusiva e que eu apurei é porque realmente eu fui buscar isso aí. Eu não estou aqui para brincadeira. E essas matérias de que vai dar chapéu no Bahia não é verdade. Com relação a Marinho não existe isso aí. Tá bom? Bom galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor para você, torcedora tricolinda. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.